Lançado o plano agrícola e pecuário 2016-2017, são mais de 200 bilhões de reais para financiar a agropecuária nacional. A presidenta Dilma Rousseff critica mais um vazamento de ação judicial e rebate afirmações do senador Delcídio do Amaral. As denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral, elas são absolutamente levianas e, sobretudo, mentirosas. Redução da extrema pobreza com menos desigualdades entre as regiões do país, são as ações do Brasil sem miséria mudando a vida dos brasileiros. E ainda nesta edição do Jornal NBR... Tocha Olímpica. Depois do Distrito Federal, chegou a hora de Goiás receber a chama dos Jogos Rio 2016. Hoje ela passou por cidades goianas, como a histórica Pirenópolis. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Hoje foi lançado o Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017. São mais de 200 bilhões de reais para financiar a agropecuária nacional. O Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017 vai disponibilizar mais de 202 bilhões de reais em créditos para produtores rurais. O valor recorde é 8% maior que o da safra anterior. Só para custeio da produção são quase 116 bilhões de reais, um aumento de 20%. As taxas de juros variam de 8,5% a 12,75% ao ano. E o médio produtor também terá prioridade. Os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural subiram 15,4%. Investimentos que reconhecem o peso do agronegócio no desenvolvimento do país. O seu empenho, presidente, nos permitiu assegurar aos produtores rurais o apoio de crédito que tornará possível, estou certa, uma outra safra histórica. E garantir, acima de tudo, o cumprimento do calendário agrícola brasileiro. Durante a cerimônia aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou a criação da Embrapatec, vinculada à Embrapa. A nova empresa será voltada à inovação tecnológica no meio rural e à captação de recursos no exterior para pesquisa e desenvolvimento da agricultura brasileira. A proposta ainda será encaminhada ao Congresso Nacional para aprovação. E Alagoas vai ser sede de outra unidade da Embrapa. A Embrapa Alimentos Funcionais, Aromas e Sabores, para valorizar e divulgar o que é produzido no país. A presidenta Dilma fez um balanço dos investimentos feitos no setor nos últimos cinco anos. 900 bilhões tornados disponíveis. 43,3 bilhões viabilizados como subvenção trazem para o país uma riqueza de 2 trilhões de reais. E além disso, nós estamos falando também dos efeitos que se espalha pela economia. Foram 46% das exportações, foram 23% do produto interno bruto brasileiro. Ela ainda destacou que o plano de financiamento agrícola preserva o meio ambiente, quando dá atenção à produção sustentável. A partir dessa safra, nós teremos ainda maiores realizações estruturantes na área da agricultura. A começar pela ampliação também do programa de agricultura de baixo carbono, que é de grande interesse para o Brasil, porque afirma a capacidade nossa de assegurar que nós podemos aumentar a produção e ao mesmo tempo garantir a sustentabilidade baseada em práticas adequadas, amigáveis em relação ao meio ambiente. No anúncio do plano, a presidenta Dilma destacou que, apesar do ambiente político, a economia dá os primeiros sinais de recuperação e que o governo tem adotado medidas nesse sentido. Temos combatido esse cenário adverso que a economia brasileira enfrenta. Temos combatemos concretamente com esse plano safra, mas também com todas as medidas que o ministro Nelson enviou ao Congresso Nacional para dar sequência ao nosso processo de estabilização fiscal. Nós implementamos programas cujo objetivo é políticas, iniciativas, ações, programas para garantir a retomada do crescimento. Sinais de recuperação já se fazem sentir, tanto através, por meio da desaceleração da inflação, que fica a cada dia que passa mais clara, como dos expressivos saldos comerciais que nós obtivemos na nossa balança. A presidenta fez ainda uma declaração à imprensa após o lançamento do plano safra. Ela reafirmou que vai lutar contra o processo de impedimento que tramita no Senado e explicou que não há fundamento no pedido, baseado em parte, em repasses voltados para o financiamento da agricultura com o plano safra 2015-2016. O primeiro ponto é que, pela própria lei que disciplina o plano safra, não há nenhum ato ilícito meu a respeito e nem poderia ter que, pela lei, eu não participo desses atos. O segundo ponto importante é que não houve base para qualquer questionamento do plano safra, porque não houve aumento do passível exigível do Banco do Brasil com a União. A comparação temporal entre 1º de janeiro de 2015 e 30 de junho de 2015 mostra uma queda nos valores devidos e não um aumento. Não nos consta que um atraso de pagamento entre a União e o Banco do Brasil é uma operação de crédito. A presidenta rebateu todas as afirmações do senador Delcídio do Amaral usadas para a denúncia feita contra ela pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Dilma também disse estranhar que o assunto surja mais uma vez às vésperas de uma votação do pedido de impedimento. As denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral, elas são absolutamente levianas e, sobretudo, mentirosas, conforme já reiterei sistematicamente desde que elas apareceram. Aliás, o senador Delcídio tem a prática de mentir e isso ficou claro ao longo de toda essa questão relativa à sua prisão a partir das gravações. A presidenta lembrou ainda que é a favor de todas as investigações e disse que vai pedir à Advocacia-Geral da União que apure o novo vazamento de informações. Dilma Rousseff afirmou que vai lutar contra o processo de impedimento em todas as instâncias e disse que tem a tranquilidade de não ter cometido crime de responsabilidade. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, esclareceu em nota o pedido de abertura de inquérito feito pela Procuradoria-Geral da República para apurar denúncias do senador Delcídio do Amaral. De acordo com Cardoso, as acusações sobre obstrução de justiça são levianas e o inquérito vai provar que o senador mentiu. O advogado-geral da União ainda lamentou o vazamento da delação premiada do senador. Foi apresentado hoje um balanço das políticas públicas sociais que ajudaram o país a superar a extrema pobreza. São ações que fazem parte do Plano Brasil Sem Miséria, criado em 2011 para melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda. Bolsa Família, acesso ao ensino técnico, convivência com o semiárido. Essas foram algumas das políticas públicas debatidas no diálogo governo-sociedade civil. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, essas e outras ações estruturais fizeram com que o Brasil superasse a extrema pobreza. Nós estamos com as crianças na escola, isso é uma mudança estrutural. Nós estamos com os nossos jovens chegando na universidade, isso é uma mudança estrutural. Nós estamos com as nossas crianças bem nutridas, não só chegam na escola se alimentando, porque tem complementação de renda, tem renda, mas tem alimentação na escola. Esta criança não vai repetir, mesmo com o Brasil em crise, a trajetória do seu pai, que não tinha tido acesso à educação, do seu avô que não tinha tido acesso à educação, que se alimentou mal, que não teve oportunidades. Esta criança, esse jovem, ele já está num outro Brasil. Durante o encontro com representantes de movimentos sociais e do governo federal, aqui no Palácio do Planalto, a ministra Tereza Campelo apresentou dados sobre o programa Brasil Sem Miséria, criado em 2011. O programa reúne diversas ações integradas do governo federal para melhorar a vida da população de baixa renda. Entre elas, o Bolsa Família, que atende quase 14 milhões de famílias e que teve o benefício médio reajustado em mais de 29% acima da inflação nos últimos cinco anos. Segundo a ministra, 17 milhões de crianças e adolescentes têm a frequência escolar monitorada graças ao programa e 9 milhões de famílias são acompanhadas nas unidades básicas de saúde. Tereza Campelo também destacou que 1 milhão e 200 mil cisternas foram instaladas pelo Brasil Sem Miséria entre 2003 e março de 2016 para atender famílias que vivem no semiárido. Em 13 anos a gente conseguiu fazer tanto. isso só nos dá uma expectativa, de que é possível fazer muito mais, porque o Brasil continua sendo um país tão desigual. E eu acho que essa é a grande questão. Nós podemos e nós queremos fazer muito mais. É por isso que tem que nos barrar, certo? Esse é o grande sentido do golpe e esse é o grande sentido da agenda de combate às políticas sociais que estão em curso hoje no Brasil. E uma equipe da TV NBR foi até Formosa em Goiás para ver como o programa Bolsa Família faz diferença na vida das pessoas. Vamos conhecer a Fernanda, que usa o benefício para ajudar no sustento dos três filhos. Fernanda mora com o marido, filhos e a irmã em uma casa alugada na cidade de Formosa, em Goiás. Há dois anos é uma das beneficiárias do Bolsa Família. O marido é pedreiro, ela é dona de casa. A renda do casal é insuficiente para pagar as compras. Com a ajuda do programa, ela compra itens essenciais para os filhos. O Bolsa Família me ajuda nisso. Na fralda, no leite, no pão, no café da manhã deles. A frequência escolar é uma das exigências para as famílias receberem o auxílio do Bolsa Família. Se a criança tiver entre 0 e 15 anos, precisa estar matriculada numa escola e cumprir 85% da frequência escolar, avaliada trimestralmente pelo governo. Além disso, é preciso manter o cartão de vacinação da criança atualizado. O Ibama apresentou há pouco um balanço das ações feitas desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. O desastre ambiental aconteceu há seis meses e provocou uma onda de rejeitos que matou pelo menos 17 pessoas. Segundo a presidente do Instituto, a mineradora Samarco está cumprindo as medidas, mas precisa correr por conta dos prazos. Ela listou algumas ações já realizadas até agora. Os diques de contenção emergencial e já um tratamento, a cobertura vegetal já feita em grandes trechos, onde o rejeito estava exposto ao céu aberto e que agora ele está coberto de vegetação. E além disso, esse cerca de 33 quilômetros de margens, de rio e calhas, que já foram tratados, já foi feito o reflorestamento. Além deste atendimento prioritário, deste atendimento emergencial, às famílias atingidas e aos pescadores. O relator do impedimento na comissão do Senado emitiu parecer favorável à abertura de processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Vamos saber os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz. Boa noite a você e a todos. O parecer do relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, recomenda a abertura de processo contra a presidenta Dilma Rousseff pela edição de seis decretos de abertura de crédito suplementar e pelo atraso no repasse de recursos a bancos públicos para cobrir créditos concedidos a agricultores. E hoje, um grupo de cerca de 40 pessoas do Conselho Nacional da Juventude esteve aqui no Senado e eles protestaram contra o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, conversou com os manifestantes e explicou que o relatório do senador Anastasia não conseguiu provar a existência de crime de responsabilidade. Infelizmente, aqui tem senadores que sabem que não existe crime de responsabilidade e votam contra. Mas está tendo muitos senadores que sabem que não há crime de responsabilidade e estão votando a favor. Uma votação política. Nesse caso aqui, nós somos juízes. Você sabe que o voto político é característico do parlamentarismo. Você tem a moção de desconfiança. Você tira o primeiro-ministro. No presidencialismo, não. Tem que se apontar um crime. E eles não estão conseguindo apontar de forma objetiva um crime cometido pela presidenta da República. O relatório vai ser votado na sexta-feira pelos senadores que integram a comissão e amanhã o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apresenta a defesa da presidenta Dilma também na comissão. José Luiz. Obrigado, Carandina. Com informações ao vivo do Congresso Nacional. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, aprovou hoje a realização de audiências públicas para a concessão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Carlos Gabas, o edital para a realização das audiências deve ser publicado amanhã. A previsão é que elas aconteçam ainda este mês. Já o edital para a concessão dos aeroportos será publicado no segundo semestre. Estão previstos investimentos de R$ 6 bilhões. É um passo importante para a modernização dos aeroportos, para a melhoria da infraestrutura de aeroportos, para a mais comodidade dos passageiros e para que a gente continue avançando na infraestrutura aeroportuária. Painéis, vídeos e instrumentos científicos contam um pouco da história da ciência que explora os oceanos. A exposição está no Rio de Janeiro e faz parte da comemoração dos 100 anos da Academia Brasileira de Ciências. Passado e futuro lado a lado. Para celebrar os 100 anos da Academia Brasileira de Ciência, o Museu do Amanhã, do Rio de Janeiro, está com exposição sobre produção científica do país desde o início do século passado. Ao lado do museu, a Marinha apresenta o navio de pesquisa hidroceano-gráfico Vital de Oliveira, construído especificamente para fins de pesquisa. A embarcação tem 82 metros de comprimento e o que há de mais moderno em equipamentos para pesquisas oceanográficas. Temos condições de fazer trabalhos na área de geologia, na área de oceanografia, hidrografia, metrologia, e com 40, isso também é uma grande força, 40 pesquisadores embarcados de diferentes áreas, diferentes áreas, interagindo e melhorando a pesquisa nacional. A ministra em exercício da Ciência, Tecnologia e Inovação, Emília Ribeiro, conheceu a embarcação. Ela participou das homenagens ao centenário da Academia Brasileira de Ciência e destacou a importância da instituição para o país. Sem a Academia, nós não teríamos várias informações, muitos dados que hoje estão à disposição da sociedade. E temos que ampliá-la. Agora, a tocha olímpica. Hoje, o símbolo dos Jogos seguiu para o estado de Goiás. Primeiro, a chama olímpica foi para Corumbá. Depois, para a cidade histórica de Pirenópolis, onde foi esperada pelos tradicionais cavaleiros. Lá, ela foi conduzida pela dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. A tocha também foi para Anápolis, cidade onde fica esta noite. E amanhã, a tocha continua no estado de Goiás. Primeiro, ela vai passar por Itaberaí e segue depois para a histórica cidade de Goiás. Herdeira da mineração, a cidade de Goiás foi a primeira capital do estado. As construções barroco-coloniais são registros da interiorização do Brasil, fruto da exploração do ouro no centro-oeste. Quem chega a Goiás não demora a entender o motivo do título mais importante, Patrimônio Cultural Mundial, que completa 15 anos este ano. A comemoração também vai ser internacional. A cidade é um dos municípios goianos que vão receber a tocha olímpica. A tocha vai percorrer as ruas de pedra de Goiás, entre as construções que fazem parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado. E quem for acompanhar a passagem da tocha olímpica pela cidade ainda vai ter muito o que conferir. Goiás também é muito conhecida pela gastronomia. E o lugar para quem quer provar as delícias da cidade é o mercado municipal, que está sendo restaurado com recursos do PAC Cidades Históricas. Eu vim aqui provar o bolinho de arroz. Dizem que o da Dona Inês é o mais famoso. Posso provar, Dona Inês? Nossa, muito simples. Então vamos lá. É doce, Dona Inês? É de doce. Eu achava que era salgado. Não, ele é toda vinda de doce. Tem uns 40 anos que eu vim, tudo de doce, sabe? Sempre aqui no mercado municipal? Sempre aqui no mercado municipal. E essa restauração do mercado, o que a senhora está achando? Aí eu achei muito, foi muito importante para a cidade de Goiás, né? Porque eu estava precisando muito dessa restauração aqui. Estava tudo estragado, o negócio achava tudo repanado, né? Tudo bem, né? Mas é na casa da ponte que Goiás se faz mais famosa. De lá saíram os versos que contaram ao mundo a história da cidade e de sua gente. Na casa da beira do rio morou uma das habitantes mais famosas da pequena Goiás, Cora Coralina. Cora inspira e é lembrada em um projeto que agora participa da programação na passagem da tocha olímpica pela cidade de Goiás, As Mulheres Coralinas. O projeto recebeu recursos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E as Mulheres Coralinas passaram por oficinas de capacitação. E todo o trabalho traz junto a poesia de Cora. O resultado das oficinas vai poder ser conferido na passagem da tocha olímpica pela cidade de Goiás. As Mulheres Coralinas ganharam uma sala no mercado municipal para abrir uma loja e vender os produtos. E uma delas vai ter participação ainda mais especial. A artesã Alice já é conhecida na cidade pelo trabalho com a cerâmica e foi selecionada para conduzir a tocha olímpica. Eu nunca pensei de ser uma, no começo era paneleira, agora é artesã, né? Eu nunca pensei que eu ia alcançar um patamar que eu estou hoje. Depois da cidade de Goiás, a tocha segue para Inhumas e para a capital do estado. Vamos ver agora como está a expectativa para receber o símbolo olímpico em Goiânia. Cidade Verde. Essa é a primeira impressão de quem chega a Goiânia, capital de Goiás. As praças arborizadas, bosques e parques fazem parte da paisagem urbana. E a sombra das árvores é o lugar escolhido por muitos goianos para praticar esportes. É o que acontece no Parque Vaca Brava, um dos pontos da cidade por onde a tocha olímpica vai passar. E a expectativa dos esportistas já é grande. O Goiás, por ser um estado extremamente voltado à pecuária e agricultura, é um incentivo para as crianças conhecerem novos esportes e entrarem em contato com muitos esportes que às vezes elas não têm noção nem do que é no dia a dia delas. Festa é o que não vai faltar na passagem da tocha. E com direito à fantasia, o personagem é conhecido na cidade. É que o dentista Lúcio participa há 18 anos da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, fantasiado. A roupa de 2015 vai ser repetida agora em Goiânia. Tocha Olímpica. É um sonho. Vai passar por Goiânia, pelos interiores de Goiás. Eu quero ver se eu acompanho um pouquinho mais além de Goiânia, outras cidades do interior também. E em Goiânia, o último ponto do trajeto da tocha olímpica é a Praça Cívica, onde estão programadas apresentações populares, além de uma feira de artesanato e gastronomia. E o roteiro da tocha olímpica em Goiânia ainda vai contar com muitas outras atividades culturais em diversos pontos. Nós ficamos de mostrar o que nós temos de melhor, inclusive mostrando o que existe nas nossas periferias, o que existe no centro, o que existe nos pontos de cultura, onde o governo federal nos premiou Goiânia com 28 pontos de cultura. Um dos pontos de cultura que vai se apresentar no trajeto da tocha olímpica é o Circular Retor. Aqui, crianças e adolescentes aprendem as mais diversas artes circenses. Trapézio, perna de pau, rola-rola, percussão. O espaço também é conveniado ao programa Mais Educação do governo federal, que oferece atividades aos alunos da rede pública em tempo integral. Quando não estão na sala de aula, estão no circo. Essas parcerias têm surtido, têm trazido resultados excelentes na transformação e no desenvolvimento de crianças e adolescentes atendidas pelo projeto. Quando eu estou aqui, eu fico muito orgulhosa de saber que, enquanto eu estou aprendendo algumas coisas, meus amigos que estão lá fora, eu posso ensinar para eles e trazê-los para cá. O projeto social do Circular Retor existe desde 1996 e muitas crianças que fizeram parte das oficinas hoje integram o grupo profissional, que vai se apresentar na passagem da tocha olímpica aqui em Goiânia. Pessoal, quem vai lá assistir a apresentação? O Jornal NBR fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.